Galegaios, Alisson Seiya aqui de novo pra vocês com mais um jogo que é Ticotoso, e dessa vez um fangame de Titans, é isso aí a produção, só que ele é um velho novo jogo, então fica aí que vocês vão entender e tira a mão da causa, deixe que lá inscreva no canal V com vocês, lembrando que acabei lá de deixar quentíssimo bêbado, quentíssimo, acabei de colocar o Seeds of Shows lá, um dos jogos também que demora muito a traduzir, me pediram né, geralmente, tem que fazer o Barakutai pra traduzir, então por isso que nos outros sites também não tem tradução, só atualização antiga desse game, mas me pediram né, eu sei que a galera gosta, saiu a atualização também de Naruto, Kodoshi Trader, né, mas isso foi no início do BASE, eu nem tô tão empolgado pra próxima também, talvez eu coloque no vídeo do CCDC Games no fim de semana, mas parece que não tá traduzindo mais essa bosta pra português brasileiro, e na hora que eu extrai os arquivos, o jogo quebra, isso mesmo, você vai ter que jogar em russo ou em inglês, ou talvez o espanhol também que luta 100%, enfim, o jogo que você deve tá curioso aqui, que esse aqui é o TIE TITANS Multiverse, na versão 0.2.0, porque que ele é um velho novo jogo, que na realidade, esse jogo era pra ser TIE TITANS New Member, isso mesmo, se você não viu é só dar uma olhada aí no canal que eu tenho ele, e eu não deletei ele, eu não deletei ele do site, eu deixei ele como abandonado, porque na realidade não é o mesmo jogo, então o jogo foi abandonado se, querendo ou não, o dev, dar continuidade com o projeto, porque no próprio post do dev, ele fala que remodelou tudo, realmente, não é a mesma história, não é o mesmo desenho, foi tudo refeito mesmo, do zero, né, no outro você jogava com um personagem, mó nada a ver lá, que é legalzinho, os sprites bem doidona, tanto é que o outro tava com mil e poucos diálogos, na versão 0.1, Esse aqui é da atualização, foi o dia 10, o 10, tá com 996 diálogos, pra Android 377 MB, pra pensar se quiser usar o Joy Play 360, e o jogo foi traduzido apenas os diálogos, porque ainda tem os pensamentos do Robin, né, que agora ele é o protagonista do ABC, que ficam entre parênteses, e isso tá no script, então os pensamentos estão em inglês, mas os diálogos tá tudo traduzido, tanto em português, quanto em espanhol. Eu não vou ler aqui a sinopse, que ela tá muito sem nexo, né, fala sobre os Titans mesmo, no geral, que é o que a gente tá acostumado, e fala que o Robin é o inimigo dele mesmo. O jogo continua ainda sem grind e sem minigames, então é só escolhas, né, ler e escolher. E como eu lutei aqui o Bacidopsy, eu vou falar aqui do pouco que eu joguei, é, e tem uma dublagem, meio que não dublagem, é um áudio meio fora de contexto ali, que era pra ser a dublagem no início do game, que o Robin tá com a estelar e tal, e aí aparece a estelar negra, e o Robin começa a ter umas ideias meio loucas, sabe? Por isso que na sinopse fala que ele mesmo é o inimigo, então assim, essas escolhas vai definir se você é danadinho ou não. E tem animação, né, apesar de eu ter mini-game, pelo menos tem animação, né, esse jogo tá gotozinho, tá gotozinho, eu vi. Se não se acerte a aprovação. E nessa atualização o capítulo tá concluído. Eu não entendi no Xandlog porque fala que o save não funciona. Eu não sei se é porque eu testei só no APK, eu não testei o save no PC, e aí na hora da geração do APK, aí eles consertam alguma coisa, não sei, vai tá funcionando. Mas enfim, tá um soquinho aí, mandar um salve pra turma, especialmente aqui, o Carlos Arte, o Zirigidum, o Lunático, o Supremo Nub, que é o Tony of Naf, que foram lá no meu último vídeo do canal desse Alves, dando aquele apoio moral que lá que eu ganhei o trocadão, pra deixar nos comentários, e provavelmente vai ser o único jogo de terror em VR que vocês vão ver, né, se eu ver o susto do capítulo, eu não quero jogar mais não. E continuando o salve aqui, o Luciel, com o RPDL Gameplays, Iago, Contarini, alguém, né, Swan, Matheus, Denismil, Otaku, Hentai, Gui, Maldito, Maldito, é onde eu adquiriu o D, é uma gripe, galera, foi mais. Eu vou morrer. Leandro Sriaco, um abraço aí por trás de vocês, ficando aqui, até aqui, até mais, fui!